Olá, começando mais um Minuto TVP News aqui na TV Prefeito. Agentes militares da UPA da Vila Cruzeiro investigaram o local por duas semanas e na madrugada desta quinta-feira, 22 de agosto, descobriram uma fábrica clandestina de produção de armas, munição e explosivos no Engenho de Dentro, zona norte do Rio. O local fica a menos de um quilômetro do estádio Nilton Santos, o Engenhão. Dois homens foram presos em flagrante. De acordo com a polícia, a fábrica atendia encomendas de facções criminosas e de milícias. Foram apreendidas três armas, plataformas para montagem de fuzil, quase 5 mil munições de diversos calibres, pólvora, espoletas, estojo para recarga e maquinário. O IBGE divulgou nesta quinta, 22 de agosto, que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a prévia da inflação, desacelerou para 0,8% neste mês de agosto. Esse foi o resultado mais fraco para o mês de agosto desde 2010, quando chegou a bater 0,5%. Lembrando que no mesmo período do ano passado, a taxa foi de 0,13%. O setor que não teve baixa alguma de inflação neste ano foi o de energia elétrica. Com a entrada da bandeira vermelha, o custo da conta de luz subiu pelo sétimo mês seguido, atingindo aí um índice de 4,91%. E na próxima sexta-feira, 23 de agosto, a Prefeitura de Duque de Caxias irá promover mais uma edição do Governo Presente no Museu Histórico que fica na Taquara, na antiga Fazenda São Paulo, localizada na atual Avenida Automóvel Clube. As atividades irão reunir várias secretarias municipais, levando serviços gratuitos para a população, como verificação de pressão e glicose, auriculoterapia, corte de cabelos e muito mais. Os atendimentos começam às 9 e vão até às 13 horas. Além disso, a ação marca as comemorações pelo Dia do Patrono da Cidade, de Duque de Caxias, e do Exército Brasileiro, Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, celebrado no dia 25 de agosto. Também na sexta-feira, mais à noite, a partir das 6 horas, a banda Barão Vermelho vai se apresentar na Praça do Pacificador, no palco do Teatro Raul Cortez. E no sábado, o cantor Johnny Pessoa, banda e vozes, se apresenta dentro do Teatro Raul Cortez, às 8 da noite, com convidados. E claro, com entrada franca. Você encontra mais notícias no nosso portal tvprefeito.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho